Gustavo Remix Oficial Você fez tudo certo, minha ex te fez errado A culpa não é sua, é do meu passado Tentar me entender É que a vontade de amar é bem menor do que o meu E seu bem Coração traumatizou Meu erro foi amar alguém que nunca me amou Coração traumatizou Seu beijo é muito bom, mas outro beijo Coração traumatizou Seu beijo é muito bom, mas outro beijo Me machucou Gustavo Remix Oficial Você fez tudo certo, minha ex te fez errado A culpa não é sua, é do meu passado Tentar me entender É que a vontade de amar é bem menor do que o meu E seu bem Coração traumatizou Meu erro foi amar alguém que nunca me amou Coração traumatizou Seu beijo é muito bom, mas outro beijo Não assim me machucou Coração traumatizou Seu beijo é muito bom, mas outro beijo Coração traumatizou Seu beijo é muito bom, mas outro beijo Muitenta e ouvindo Seu beijo é muito bom, mas outro beijo é muito bom, mas outro beijo foi gravado Eu lembro que você tem uma soda porque é muito boa do que o seu beijo é muito maior do que a sua voz